Ainda bem que me encontrou no castelo. Foi um teste? Para ver se eu acredito em sua causa? Nossos homens seriam executados. O passado sugere que nem sempre podemos confiar nos aliados. É isso o que quer? Um teste? Tente. Muito bem. Há um caminhão ferroviário parado no viaduto. Ele matou muitos dos nossos. Seus aliados vierem por aqui, muitos de vocês também serão mortos. E por que vocês mesmos não os eliminaram? Esse desafio será seu, Farrah Byrne. Ah, o atirador. Meu nome é Lúcio. Sim, Lúcio. Do castelo destruído. O anjo chegou lá bem na hora. Sim, ela nos salvou. O anjo misericordioso, certo? Ah, pelo número de fascistas mortos, eu a chamaria de anjo da vingança. Talvez, mas ela só mata homens maus, certo? Me diz, e você? Só mata homens maus? É, claro. Carl? Então você falou com o anjo? Foi sim. Escute, eu tenho um informante. Ele se chama Dorfman. É um nazista de alta patente. Confia nele? Bom, até agora Dorfman tem sido útil. Ele diz que há um depósito de munição nos arredores do viaduto. E você quer que eu o destrua? Você tem alguma dúvida? Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha. A aeronave espiã americana caiu em regilino. Projeto secreto. Encontre o piloto e recupere as imagens aéreas. E também destrua o avião. Câmbio final. Entendido. Desligando. Desligando. Preciso chegar ao canhão ferroviário e lidar com ele. A pergunta é, como? É bastante alto para disfarçar meus disparos. A pergunta é. 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 será. A pergunta é. 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 Isso é tudo. Um dos aviões espiões é um protótipo. Os nazistas não podem estudar esses destroços. Temos que destruí-lo. Não há mais nada para encontrar. Já lidei com os destroços. Não há mais nada para encontrar. Não há mais nada por aqui. Qual o destino desse túnel? Não há mais nada para encontrar. Mir ist langweilig. Não há mais nada para encontrar. 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 Sorte grande. Sorte grande. Sorte grande. Sorte grande. Sorte grande. Sorte grande. Hija grande. Ildut adora propaganda. 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 O que é isso? 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 O que é isso?